Americano, papo de canto de mesa, quatro motos custom que estão sendo vendidas abaixo da FIPE e por menos de 25 mil reais. É Americano, nós mostramos num vídeo aí semana passada que a FIPE tem uma caidinha, uma caída ainda inexpressiva, muito provavelmente por conta da virada de ano, mas quando a gente olha na web, nós temos quatro motos custom clássicas e japonesas que estão sendo vendidas a menos ou por menos de 25 mil reais. Vamos dar uma olhadinha nessas informações, eu vou abrir com vocês diretamente aqui o site da WebMotors e vamos fazer essa pesquisa junto, porque tem moto a preço acessível custom clássica tradicional Mad Max, obviamente vai ter aquele casamentozinho com o mecânico, né cara, mas não tem como fugir muito disso não. Ou você pode escolher comprar uma Honda XRE para lama cortado Saara por 35 mil reais, será que tá preço bom? Me parece que não. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente. Americano, quer ajudar o canal Moto Diário? Participa do sorteio da minha moto, da mosca varejeira, essa Harley Davidson, Street Glide, verde militar, linda, maravilhosa, ao participar do sorteio, você automaticamente tá participando como membro, como apoiador, né, não chega a ser membro, mas apoiador aqui do canal, você compra uma cota e você participa aí ajudando a gente a se manter nessa famigerada plataforma do YouTube. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aparecendo na tela, se você está, na realidade, assistindo na TV, e se não, você pode simplesmente entrar no site, você pode simplesmente entrar no site que tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bora pro vídeo. Bom, tela compartilhada aqui, vamos começar com a Shadow 600. Shadow 600 é uma moto que esteve no Brasil entre os anos de 1995 e 2005, quando deu lugar à famigerada Shadow 750. Será que nós encontramos essa moto por menos de 25 mil? Por muito menos, por muito menos, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, 15,999, você vem aqui no site da WebMotors, você busca pela marca e modelo e você categoriza por menor preço, tá? Vai aparecer os preços na ordem crescente, do menor para o maior. Dá uma olhadinha aqui, 15.999, 18.500, 19.000, 19.900, essa é ano 99, 98, deixa eu ver aqui, 20.000 ano 2002, vamos dar uma olhadinha nessa aqui, quanto é que tá a FIP dessa moto, e 20.000, 20.000 com 46.000 quilômetros rodados, a FIP dela tá 23.659 e ela tá saindo aí por 20.000, a WebMotors, a FIP da WebMotors, que é a média dos preços das motos que são praticadas dentro do site, tá saindo aí por 25.500, ela tá sendo vendida por 20.000. Todo original, né, guidãozinho original, tem mata cachorro, tem também alforges, né, tem alforges laterais, essa não tem, né, não tem alforges, não tem ccibar, uma motinha original, honesta aí, pra quem quer iniciar no motociclismo custom, gastando pouca grana e já com a promessa de que provavelmente ou possivelmente vai dar aquela casadinha com o mecânico, né, não tem muito o que fazer. Vamos dar uma olhadinha na nossa próxima moto aqui, Shadow 750, esteve no Brasil entre os anos de 2006 e 2014, foi substituída, aliás, substituiu a Shadow 600, vamos pegar aqui, ó, 2005, 2006, primeiros anos aqui, provavelmente tá em cima da FIPE, tá bonita a motociclismo, vamos dar uma olhadinha na FIPE, 30.220, a moto tá saindo por 25.000, cara, tá até abaixo da média da WebMotos de 30.573, dá uma olhadinha aí, Shadow Arrow, meu filho, ainda botou o número 8 aí da bola 8, né, bola preta da sinuca, bonitona, hein, pneuzão da frente, prumado novinho, escapamento esportivo, moto com cc bar pequenininho, tanque e cor da moto toda preta, né, cara, freadisco na dianteira e tamborzão na traseira, já mostrando que a moto não para, né, tem que se ligar nisso aí, mas tá bonita pra caramba, hein, bem abaixo da FIPE, né, a gente coloca aí quase mais de 5.000 reais abaixo da FIPE, 5.000 reais exatamente, 5.220 abaixo da FIPE, mostrando que essas motos estão aí, meu filho, é só procurar que tem, né, tá bem rodadinho também, né, 115.450 quilômetros, não vou falar pra você que esse motor da Honda aí é um tanque de guerra, meu filho, ó, é só rodar e só comprar e sair rodando. Vamos pra Yamaha agora? Yamaha Dragstar, Dragstar 650, vários preços, 18.19.500, Dragstar que esteve no Brasil entre os anos de 2007, 2006 ou 2007, se não me falo a memória, aliás, tô viajando a maionese, 2003 e 2009, né, quando deu lugar a... 2003 e 2008, vamos dizer assim, porque ela deu lugar a 2009, já era Dragstar, já era Midnight Star, 950, então vamos pegar aqui, ó, 18.19.500, vou pegar um preço intermediário aqui, ó, essa pretinha, tá bom, 2007 aqui, ó, 22.000, com certeza tá abaixo da FIPE isso aqui, 22.000 a FIPE tá 26.952, 22.000 é o valor anunciado, por que será que esse valor tá ficando bem abaixo da FIPE? Muito provavelmente porque nós temos a possibilidade real, né, já é possibilidade, já é confirmação da chegada de novas motos custom no mercado, como, por exemplo, a Super Meteor 650, a Eliminator 450, também com a chegada das clássicas aí, da Triumph, né, clássicas Scrambler, a Speed e a Scrambler 400. Vamos dar uma olhadinha em mais um Yamaha, aqui, vamos pegar uma pneuzinho, banda branca aqui, ó, tá abaixo da FIPE também, tá? Só de bater o olho assim, a gente já sabe, essa tá com um escape esportivo JJ, essa tá meio, parece que tá mais sambadinha, né, vamos abrir as fotos um pouquinho aqui, é aquela que veio com a faixa branca, ou a faixa colorida no tanque da moto, né, essa aqui tá custando exatamente 5.000 reais, 5.000 e poucos reais abaixo da FIPE, né, 27.626, 22.900, um pouco menos de 5.000 reais abaixo da FIPE, tá com 80.000 quilômetros, motinha, pau para toda a obra, né, mas tem opção, né, essa é a vantagem, você entra aqui no site, você vê várias opções aqui, todas elas, né, a maioria delas, abaixo de 25.000 reais, e até mesmo abaixo de 20.000 reais, tem moto aqui, ó, 19.000 reais, vamos ver como é que tá a situação dessa, 19.000, drag está 650, 19, essa tá com, parece que caiu aqui, o cara botou uma massa corrida no tanque, deve ser por isso que tá vendendo bem mais barato, 19.500, a FIPE tá 24.000, 692, mas, é aquele negócio americano, a moto tá aí, tem opção, tem que olhar, tem que ver as possibilidades, né, se vale a pena pegar uma moto dessa, se vale a pena pegar uma Meteor 350, que é uma moto que não entrega nem 1% na estrada, do que entregaria uma moto custom dessa velha, que pode dar dor de cabeça também, também não tô defendendo as motos velhas aqui, mas, tem que ter opção, vamos pra, Yamaha, Midnight Star 950, essa custa um pouco mais caro, essa é difícil achar abaixo de 25.000, tá pelo menor preço, mas tem uma de 29.000 aqui, vamos colocar abaixo de 30.000, né, também é uma moto, que tá numa outra categoria, já fica bem acima da Shadow 750, né, 29.000 ano de 2009, primeiro ano, a FIPE tá 31.915, ela está abaixo da FIPE, né, 29.000 valor anunciado, essa é uma vermelhona, vamos ver como é que tá a moto, aparentemente, é, tá, pra mim tá meio zoadinha, né, tem uns detalhes ali na frente, as fotos também não, é, não tão mostrando muito os detalhes, a moto tá suja, né, também pelo menos mostrou a realidade da motoca, né, mas tá aí, ó, 29.000 reais, será que vale a pena? vamos pegar mais um aqui, só pra gente fechar a análise, vamos pegar uma mais cara um pouquinho, 34.000, ano 2009, deve tá bem melhor, né, vamos pegar uma, ano mais, 2013 aqui, ó, 34.900, essa já é quase na finaleira lá, mas tá aí, ó, moto, as fotos estão de péssima qualidade, tá difícil de avaliar por essas fotos aí, que estão bem embaçadas, vamos pegar uma outra aqui, ó, 35.000, 2009, acho que não é a mesma moto, não é, tá vendo? Essa já tá muito mais bem cuidada, né, o forjezinho traseiro lá, coladinho no CCBAR, guidão original, que tem que trocar esse guidão, porque esse guidão é bem ruim também, né, colocando um seca-sovaco, fica muito melhor, meu filho, então tá aí, ó, são pelo menos, mostrei mais de cinco, né, cinco modelos, né, japoneses, que estão custando, pelo menos quatro deles, menos de 25.000 reais, e alguns até mesmo, menos de 20.000 reais, e você, o que que achou? Tá olhando sua próxima moto? Então não se esqueça de olhar nas melhores do ramo aí, dá uma olhada na net, dá uma olhada aí no marketplace do Facebook, OLX, Webmotors, todos esses sites, trazem informações aí, de motocas, Brasil afora, né, não olha só na sua região não, olha fora também, pra ajudar a encontrar a moto que você tá procurando, beleza, americano, chegou até aqui, cara, deixa seu like no vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, e dá aquela moral pra gente, um abraço pra você, excelente semana, que tá começando, e daqui a pouco, eu volto, beleza? Tchau, tchau. americano, se conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira, especializada em roupas para o motociclista, além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrezes, bonés, botas, e acessórios em geral, ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino, tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419, aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, e sábado de 10 às 17, e para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no lockcloves.com, ou seguir os perfis aí, nas redes sociais, Instagram, Facebook, e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal, e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade, fabricação própria, e feitos com muita dedicação, e focando no conforto, e qualidade para o cliente. e e qualidade para o cliente.